Últimos 14 dias de Black November aqui na Bike Point e agora entrando ela, a marca Vitória. Todos os produtos da marca Vitória com 50% de desconto. Tem Vitória Corsa 23, 28, Mescal, Barzo, câmaras de ar, pit stop, tanto para a Road quanto para a MTB, pneu tubular para a galera do tubular, tem sapata de freio para carbono, muito, mas muito barato. Temos também a cereja, rolamentos de cerâmica confeccionados pela marca Enduro. Tem aqui também e tem até chaveiro. Então quem ama Vitória e gosta de comprar barato, vem aqui na Black November da Bike Point.